Salve galera, tudo bem com vocês? Então, como eu prometi no último vídeo, estarei colocando vídeos todos os domingos, não, mas alguns domingos do Tocando Bateria, algumas músicas, porque se eu colocar no vídeo do vlog vai ficar muito comprido o vídeo. Então pra quem gosta de bateria, aos domingos estarei colocando alguns vídeos. E se você curtiu, deixa o like, compartilha aí, se tiver alguma dica para melhorar, técnicas, será bem-vindo. Então, demorou, deixa o seu like, compartilha aí e fica com mais uma música aí. Demorou? É nóis, biruleipos! Demorou? É nóis, biruleipos! Demorou? Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Vamos! 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 Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Vamos! Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se tu é todo a ti, se ele fornece a gente viril. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal